O cego de Jericó acreditava que Jesus iria curá-lo As pessoas que seguiam Jesus pensavam que a cegueira era um castigo de Deus Por isso, o cego nunca mais poderia ver Mas o cego de Jericó não pensava assim Ele bem sabia que Deus não iria castigar ninguém com a cegueira Aliás, ele tinha a consciência de não ter feito nada que merecesse tal castigo Tinha ouvido falar dos milagres de Jesus Mas não podia ir ter com ele para lhe pedir a cura No entanto, tinha a esperança de que um dia Jesus passasse pela sua terra E assim aconteceu Sentado à beira do caminho Esperava o momento propício para pedir a cura O cego começou a gritar Jesus mandou chamá-lo Ele se levanta e joga o manto para o chão Quantas vezes deixamos o manto da incredulidade Impedir a gente de se aproximar de Jesus E receber a sua bênção Meu querido, minha querida Ele continua a nos fazer a mesma pergunta feita ao cego Que queres que te faça? A resposta não podia ser outra Que eu veja Em Marcos 10,52 lemos Jesus disse-lhe Vai, a tua fé te salvou O que é que você quer que Jesus faça por você? Apresente para ele e creia E você verá a bênção dele sendo derramada em sua vida Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos negativos De pessimismo, de derrota e de fracasso E nessa hora nós precisamos do auxílio De algo que impeça que estes pensamentos nos derrubem É por isso que eu escrevi o livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas São frases para que você naquela hora que vem os pensamentos ruins Você possa se apropriar Repetindo-as e recebendo a força de Deus Eu tenho a certeza O livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Vai transformar a sua vida Você o adquire nas melhores livrarias católicas perto de você Ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site